Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O microbiologista português João Gomes disse que o vírus monkeypox em circulação pertence a uma linhagem menos agressiva com origem na África Ocidental. De acordo com os especialistas do Instituto Nacional de Saúde, sequenciaram já o xenoma do monkeypox de 10 pessoas infetadas. O vírus do surto detetado este mês está relacionado com vírus associados à exportação do vírus monkeypox da Nizéria para vários países, entre eles o Reino Unido, Israel e Singapura. João Paulo Gomes referiu que se trata de uma introdução única do vírus importada. Acabou por originar cadeias de transmissão que depois se foram disseminando por vários países. Fomos felizes na rapidez com que conseguimos obter estes resultados e foi possível tirar algumas conclusões muito úteis. Uma delas é que potencialmente trata-se apenas de uma introdução única e, portanto, apesar disto envolver vários países, aparentemente foi apenas uma introdução que depois originou cadeias de transmissão que se foram disseminando pelos vários países. Uma segunda conclusão importante é que, de facto, se trata da forma menos severa do vírus e, portanto, há duas linhagens a circular em países endémicos, onde, aliás, esta doença é endémica, África Central e África Ocidental, e esta linhagem corresponde aos vírus que circulam normalmente na África Ocidental. E, portanto, nesta perspectiva estamos a falar de boas notícias. Um outro ponto importante é que foi possível perceber que os dados genómicos deram-nos a percepção de que, de facto, este vírus apresenta um número de mutações que nós não estávamos à espera de encontrar. É um vírus que, tipicamente, tem uma taxa de mutação mais reduzida pelas características inerentes a este tipo de vírus e, no entanto, nós observámos um vírus que, em teoria, evoluiu mais do que estava-nos à espera. E, não vou tirar conclusões, mas, eventualmente, mais tarde, podemos perceber que estas características genómicas podem estar associadas, eventualmente, a uma maior transmissibilidade, não sabemos, outros estudos, eventualmente, virão e poderão tirar essa conclusão. Uma conclusão importante também, perante-se com o facto de, este vírus apresenta há muito pouco tempo, estamos a falar de duas, três semanas, não mais do que isso, e, neste curto espaço de tempo, foi possível perceber que o vírus já está acumulando a mutações, já está a evoluir. E, nessa perspectiva, apontamos, e é uma boa notícia, apontamos a sequência, a sequenciação genómica como uma ferramenta fundamental como apoio à decisão em saúde pública, tal como tem sido, aliás, no controle da pandemia do SARS-CoV-2. E, portanto, isto é muito importante, ou seja, é importante que todos os países se conheciem, libertem as sequências, façam uma partilha pública, para que, rapidamente, se possa construir a história deste surto. Perceber se, de facto, houve apenas uma introdução, em princípio, sim, perceber qual foi o país de origem, perceber onde é que ela foi introduzida na Europa e no resto do mundo, e qual foi a cronologia em termos de disseminação pelos vários países. Finalmente, já agora, é importante também saber que a determinação da sequência genética do vírus que está a circular agora, pode ser muito importante para que se possam fazer eventuais correções, por exemplo, aos métodos de diagnóstico. Os métodos de diagnóstico focam determinadas regiões do vírus, e se verificar que esta sequência genética nos mostra que essas regiões, que normalmente são o alvo dos testes diagnósticos, já foram modificadas pelo processo de mutação do vírus, há que fazer, então, correções para que os testes diagnósticos sejam mais precisos, e isso é também, obviamente, uma questão de apoio na decisão em saúde pública. Portugal e Espanha partilham mais de metade dos casos fora de África. O último balanço da Organização Mundial de Saúde diz que o vírus manquepox já chegou a 19 países. 131 casos foram colocalizados fora da região endémica. Sua Espanha confirmou mais de 15 esta terça-feira, elevando o total para 51. Já em Portugal, estão confirmados 39. Em Portugal, a Confederação Nacional da Agricultura disse que a agricultura familiar vive uma situação dramática. Consideram que as medidas de apoio aos agricultores são insuficientes face à escalada dos preços em gasóleo agrícola, fertilizantes e adubos. Ficamos contentes que hoje mais vozes se levantem a falar sobre soberania alimentar. E nós falamos sobre a soberania alimentar nacional, a soberania alimentar portuguesa. E é dramática a situação que nós estávamos há 10 anos. Hoje a situação ainda é pior, com as tais 15 mil explorações agrícolas que eu falava, que já encerraram. Portanto, a situação é dramática, mas sim é possível transformar. Sim, é possível se se concretizar o Estatuto da Agricultura Familiar. Nós estamos a falar de uma agricultura nacional onde 90% são pequenas e médias explorações agrícolas, onde 40% dos agricultores estão fora da política agrícola comum, portanto, não recebem apoio, qualquer apoio. Portanto, era importante que o Governo olhasse para a agricultura familiar com outros olhos, que efetivamente operacionalizasse o Estatuto da Agricultura Familiar, que foi aprovado há 4 ou 5 anos atrás e que continuamos à espera que efetivamente se operacionalize e às vezes com medidas muito simples que podem transformar completamente a vida dos agricultores, como por exemplo, apoiar a introdução dos alimentos da agricultura familiar nas escolas públicas, nas instituições públicas. Portanto, privilegiar a produção nacional. Apoiar os agricultores é permitir que eles possam escoar a sua produção a preços justos que lhes permita viver e combater esta especulação do preço dos fatores de produção e, como nós dissemos, é que o preço continua a aumentar dos fatores de produção para as explorações agrícolas, para os agricultores, sem que depois o preço a que vendem tenha reflexos, para não falar de que os consumidores também veem o preço dos produtos a aumentar, mas que alguém está a ficar com a fatia de leão, como nós dizemos, e que isso tem de ser regulado, assim como nós já tínhamos referido também. O Conselheiro de Polícia das Nações Unidas espera contar com representantes da Cplp na Cimeira de Polícia Hazendada para 1 de setembro, em Nova Iorque. Este mês iremos ter a primeira reunião ao nível de Nova Iorque com os países, com os Estados-membros, não só os países contribuintes de polícia, portanto todos os Estados-membros estão convidados e esperamos que Portugal e todos os países da comunidade dos países de língua portuguesa estejam presentes neste evento no dia 1 de setembro de 2022, aqui em Nova Iorque, para, digamos assim, todos juntos podermos contribuir para um mundo mais seguro, onde a polícia desempenha um papel essencial na proteção dos mais vulneráveis, sejam as crianças, sejam as mulheres, as vítimas dos crimes, os mais idosos, aqueles que de alguma forma, os doentes, as pessoas que têm incapacidades, portanto a polícia tem esse papel essencial de contribuir para um mundo melhor. E este fórum, no dia 1 de setembro, o UN COPS, é onde se discute como é que a polícia pode sempre dar o melhor contributo para a vida em sociedade. Os polícias brasileiros, quando estão na Polícia das Nações Unidas, estão entre os melhores, dando com a sua forma de ser, com a sua experiência, com as suas capacidades, um grande contributo para os países onde nós estamos. E, como deve compreender, não vou falar em particular sobre a segurança interna dos diferentes países, pois não está dentro do mandato do Conselheiro de Polícia. O que posso dizer é que, hoje em dia, a polícia, ao nível do mundo inteiro, tem grandes desafios. Tem grandes desafios porque as expectativas das comunidades são muito grandes, os problemas ao nível de segurança vão aumentando e os problemas, por vezes, estão para além daquilo que a polícia pode resolver. Mas a polícia pode, como é natural, dar o seu contributo, como faz a Polícia das Nações Unidas, ao nível de policiamento de proximidade, policiamento comunitário, tentando prevenir os conflitos, tentando prevenir os crimes e, quando tal não seja possível, seja ao nível do sistema de segurança, seja ao nível do sistema de justiça, onde a polícia participa, porque a polícia participa no sistema de segurança e no sistema de justiça, conseguir que o ciclo de segurança se feche e que, digamos assim, as comunidades possam viver em paz, com confiança nas forças e serviços de segurança, ao mesmo tempo que os que não respeitam a vida em sociedade, digamos assim, sejam devidamente investigados, haja o processo criminal, se tiverem que pagar a sua dívida à sociedade e serem ressocializados e reintegrados, que assim aconteça, para que este ciclo continue. Os desafios no futuro, ao nível de segurança, vão sendo cada vez maiores. Os desafios económicos, os desafios políticos, os desafios ao nível do desenvolvimento também. E eu estou a crer que a polícia irá cada vez mais ao nível do mundo inteiro, com a sua ação, contribuir não só para a segurança, mas também para a estabilidade econômica, cultural, política de todos os países no mundo. Porque a polícia e os polícias também fazem parte da sociedade e os polícias têm mais responsabilidade de dar o seu contributo à vida em sociedade. E é uma missão extremamente nobre. O conselheiro de polícia das Nações Unidas pediu a Portugal por um maior destacamento feminino ao mais alto nível para missões de manutenção de paz no mundo. Portugal, desde muito cedo, participou, por intermédio das Forças e Serviços de Segurança, Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em diversas missões de polícia. Começando pela Bósnia, em Angola também, Moçambique e, digamos assim, mais recentemente em Timor-Leste. E hoje em dia temos polícias destacados nas mais diversas missões, nomeadamente na Minusca, na República Centro-Africana, e no Sudão do Sul, cuja capital é Juba, a Unemis, chamada Unemis, onde também temos polícias portugueses. No total, hoje em dia, temos cerca de 17, mas no passado, já somando, temos várias centenas das diferentes forças e, tenho que dizer, que os polícias portugueses, de todas as forças, sempre contribuíram e sempre enalteceram o nome de Portugal, fruto da experiência nacional, fruto da maneira de ser, mas também da entrega, do empenho e da motivação. Trabalhamos lado a lado com os nossos camaradas militares. Hoje em dia, como sabemos, Portugal tem uma força que é honra para todos nós na República Centro-Africana, e os polícias, os militares, e também a componente civil, portanto, organizados de forma a dar o seu melhor para cumprir o mandato da missão. Queria aqui realçar, Portugal participa hoje em dia com duas polícias portuguesas, que a participação feminina é muito importante nas missões de paz. E fazer, como é natural, um apelo para que Portugal continue a destacar mulheres ao mais alto nível e, digamos assim, para que, juntamente também com os camaradas homens, que possamos contribuir para uma melhor segurança, para uma melhor qualidade de vida ao nível da segurança, nas missões de manutenção de paz onde estamos presentes. A minha função, enquanto Conselheiro de Polícia das Nações Unidas, é de coordenar ao nível do HQ, portanto, ao nível aqui do Quartel General das Nações Unidas, em Nova Iorque, coordenar com os nossos comandantes de polícia nas diferentes missões e temos a responsabilidade de coordenar com os Estados-membros o recrutamento, a seleção e, digamos assim, a projeção de polícias individuais, a projeção também de unidades constituídas de polícia e ainda de especialistas nas mais diversas áreas de polícia para todas as missões. A Unipol, Polícia das Nações Unidas, é constituída por cerca de 10 mil polícias de cerca de mais de 90 países do mundo inteiro e que estão a desempenhar funções em cerca de 16 operações de paz. Portanto, missões de manutenção de paz, o chamado peacekeeping, missões políticas especiais, chamada Special Political Missions, e também a Polícia das Nações Unidas, por intermédio da nossa Standing Police Capacity, que são polícias com particularidades em termos de experiência e, digamos assim, capacidades, que podem também ajudar nos mais diversos países do mundo em áreas especiais de polícia ou conexas com polícia. A Polícia das Nações Unidas foi criada há mais de 60 anos, sendo o primeiro destacamento no Congo. A polícia é uma das faces mais visíveis do Estado e é uma das faces mais visíveis das Nações Unidas. Quando, pelos mais diversos motivos, há uma ausência da polícia fruto de conflitos de origem religiosa, de conflitos de origem étnica, conflitos de origem ao nível dos recursos, portanto, económicos, conflitos ao nível das mais diversas... até ao nível do clima, que, infelizmente, como sabemos, hoje em dia contribui, há, por vezes, esse espaço é ocupado, infelizmente, por grupos armados. Esse espaço é ocupado não por forças que têm uma legitimidade que é dada pela população, seja ao nível de eleições, seja ao nível de processos democráticos, e, digamos assim, há um desafio em todas estas regiões de existir uma autoridade do Estado devidamente legitimada e onde as forças de segurança tenham a confiança das populações. Como é natural, existem bastantes desafios, sobretudo, a um nível, como disse, que todos conhecemos, da região do Sahel. Enfim, o Sahel tem uma força que chama o G5, com vários países, e a Polícia das Nações Unidas, embora cooperando, digamos assim, sempre que há essa solicitação, mas o nosso mandato é no Mali, na Minusca. Nas águas portuárias de Matosinhos, Portugal, o veículo autónomo de superfície Orca, desenvolvido pelo CEA, leva a cabo uma das missões para a qual foi concebido. A caracterização do solo marítimo. Nas águas portuárias de Matosinhos navegam um veículo autónomo de superfície, desenvolvido pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento, chama-se Orca, e substitui-se aos meios humanos ao levar a cabo missões de reconhecimento do solo marítimo ou de batimetria, ou seja, a medição da profundidade da água. O grande objetivo do Orca e dos rabos em geral, passa por substituir atividades que tipicamente são pouco valiosas para serem feitas por um humano. Ou seja, no caso da batimetria, tipicamente a batimetria funciona como se estivéssemos a cortar a relva, portanto chama-se mesmo movimento de corta-relvas, em que andamos para a frente e para trás, neste caso estamos num porto, mas poderia ser num lago, poderia ser num rio, onde fosse, a, no fundo, recolher faixas do fundo, que depois vão ser integradas e que vão dar então a informação, neste caso para as cartas náuticas. Portanto, o objetivo do robô é este, é substituir atividades que não precisam de ser feitas por humanos ou que podem ser feitas de forma mais eficiente pelos robôs. Mas há muito mais potencial nos sensores deste drone aquático. O veículo tem esta capacidade de integrar diferentes tipos de sensores, portanto ele não está restrito a um sensor em particular, é um veículo que pode levar até 100 kg de payload, de sensores, e esses sensores, neste caso hoje estamos aqui com o Multifex, mas podem ser outro tipo de sensores, podem ser sensores que monitorizem a qualidade da água, podem ser sensores que monitorizem a temperatura da água, a salinidade, podem monitorizar também a quantidade de oxigênio, o CO2, portanto podem monitorizar esse ecossistema. E portanto o veículo pode servir também para monitorizar a qualidade da água e para nos ajudar a partir dessa informação, também a fazer algum tipo de forecast sobre a evolução dos próprios ecossistemas. O Orca está quase pronto para a comercialização, mas continua dependente da conjuntura económica internacional. Hoje estamos a viver um momento muito particular em todo o mundo, que é o momento de estrangulamento das cadeias de fornecimento. Fruto da pandemia e fruto também do que está a acontecer na Europa e portanto as dificuldades neste momento seriam sempre dificuldades ao nível do fornecimento, nomeadamente fornecimento de microprocessadores e nós sabemos que do ponto de vista dos materiais, a inflação, tudo isso está a subir. Portanto, tirando, assumindo a partir do momento em que recebêssemos os componentes, ou seja, em que recebêssemos tudo aquilo que tem de ser comprado para a montagem do veículo, estamos a falar de dois, três meses para fazer a montagem completa do veículo e a entrega. Concluída a caracterização do solo marítimo das águas de Leixões, este veículo 100% elétrico vai monitorizar as águas do Rio Douro, entre o Porto e Barca d'Alva, numa colaboração com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viena do Castelo. Em Portugal, a ideia de que a culinária por estreitar laços é partilhada pela nova embaixadora norte-americana em Lisboa e pelo chef Art Smith, seu amigo. Osa preparar refeições para distribuir por comunidades necessitadas. Numa das suas primeiras ações em Lisboa, a nova embaixadora norte-americana juntou-se ao chef Art Smith e a alguns membros do seu staff para preparar uma centena de refeições que serão distribuídas pela ReFood às comunidades necessitadas. Já Art Smith, dono de vários restaurantes, além de ter sido chefe pessoal de Oprah Winfrey, ressalvou a importância do respeito pelos alimentos que se estão a confeccionar, pois o mais importante é que seja saboroso, mesmo que em grandes quantidades. A madam ambassador is really focused on really working with creating programming for not only children, but for adults in food. And that would also work with waste and also work with sustainability, also work with plant-based cooking. I think that wasting food is one of the most horrific sins there is in America. I think that they found like in most countries where things are plentiful that like over half of the food that is produced in America is thrown away. Everybody in the humanity should all eat the same. As refeições foram confeccionadas com leguminosas doadas pela empresa Legumes Chef, que trabalha com agricultores norte-americanos que escoam os seus produtos. Em Portugal, Alipor celebra 40 anos de existência. É recordado um legado de aterros sanitários, nomeadamente com a criação deste organismo intermunicipalizado de gestão de resíduos. A Alipor está a celebrar 40 anos em funcionamento que acabaram com os aterros sanitários das décadas de 1970, 80 e 90. A empresa intermunicipal evoluiu para um sistema integrado de gestão de resíduos, que considera um exemplo a nível europeu. Eu ainda me lembro, jovem, aqui no Conselho de Valongo, vir aqui ser ativista contra as condições que havia nessa época, portanto ainda me lembro disso perfeitamente. Aqui o que havia era, havia pessoas que catavam lixo, tem que se dizer as coisas como elas são. E hoje Alipor é encarada, quer no país, quer na Europa, como um bom exemplo. Hoje Alipor serve os municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvo de Varzim, Valongo e Vila do Conde processa anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por um milhão de habitantes. Muito longe, portanto, dos tempos em que se resumia a uma montanha de lixo. Nos anos 70, quando começou a ser formada, nem sequer se poderia dizer que era um aterro sanitário. Ainda era uma lixeira. Porque aí nessa altura havia muito pouco controlo. Não havia nada na base, no solo, que protegesse o lixo diretamente de estar em contato com o solo. Por isso, ao longo dos anos 70 e os anos 80 é que foi convertido em aterro sanitário, em que já tem um maior controle nessa questão. A Alipor produz hoje energia elétrica, mas também adubos 100% naturais, através da nova central de valorização orgânica. Desde o momento que já temos esta central, há 17 anos atrás, que é possível fazermos recolha seletiva diretamente no produtor, nomeadamente de restaurantes, de cantinas, assim que conseguem ver esse destino daquilo que nasceu na terra, aquilo que é orgânico e biodegradável, possa assim ser convertido em adubo, num composto que é 100% natural e que vai melhorar a qualidade dos nossos solos, muito mais do que até utilizarmos um fertilizante com químicos, não é? Na Alipor 2 temos uma central de valorização energética, para onde é encaminhado o que nós designamos o indiferenciado, o resto, aquele que não é valorizado. Embora sabemos que podemos ainda retirar muito valor do resíduo e nessa central é produzida energia elétrica que é injetada no sistema. Portanto, este sistema integrado é resultado dos últimos 40 anos de muito trabalho, de oito autarquias, de duas pessoas que trabalham aqui dentro e da vontade de apostar na sustentabilidade e, no fundo, num sistema que seja um orgulho para todos nós. A Alipor adjudicou, entretanto, uma nova linha de triagem que deverá ser a mais avançada da Península Ibérica. Espera-se que processe cerca de 14 mil toneladas de resíduos por ano, num projeto com uma verba prevista de 6 milhões de euros. Em Portugal, há uma pequena rota temática em que é possível observar um Adelfeiral, isto é, um habitat dominado pela Adelfeira. Para terminar o programa de hoje, convido-vos a acompanharem uma reportagem sobre a rota das Adelfeiras em Monchique, no Algarve. Nesta zona das Adelfeiras, nós estamos a enterrar esta zona num que nós chamamos Parque Ecobiológico da Serra de Monchique, que vamos proteger e valorizar este ambiente, este habitat natural que é nosso, que é próprio, que nos distingue e valorizá-lo, para com isso atrairmos e divulgarmos por todos os nossos visitantes. A rota não é muito longa porque faz aqui um circuito, é circular, aqui no cima da foia são 3 ou 4 quilómetros, não é muito extensa, porque a Adelfeira, por enquanto, conseguiu resistir neste pequeno circuito. O que acontece é que estamos a ser propagadas, estamos a tentar que ela se estenda um pouco aqui em cima na foia, na mesma, e por isso estamos a tentar reproduzir o ambiente, o habitat que existia cá na altura em Casa de Adelfeiras eram mais abundantes. Temos ainda alguns resquícios, algumas relíquias desta vegetação de outrora. E porquê relíquias? Porque, efetivamente, têm muito valor, mas porque, efetivamente, elas são incapazes de se reinstalar sozinhas. É preciso a ajuda já da ciência e, por isso é que a Universidade está envolvida, portanto, com os parceiros, para nós tentarmos restaurar o habitat e fazer com que se incremente tão bem a sua área, porque ela está em estado desfavorável em termos europeus. Refugia-se aqui porque aqui ainda há umas condições muito particulares em termos de clima, porque há algumas nebulinas no verão, porque, enfim, não há muito frio, portanto, ou seja, e é por isso é que ela está cá em termos climáticos. Mas há também um problema antrópico que é a questão do fogo. Ela não reage muito bem ao fogo e o fogo tem reduzido cada vez mais e contribuído para que o estado desta relíquia da Lauricílva continental se tenha reduzido. A flor, lindíssima, portanto, e que um se destaca aqui, inclusive, portanto, a parte feminina e a parte masculina, onde estão estes estames, portanto, e também, portanto, o cromático. Foram as informações dadas nesta edição. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto